Gente, as regras para fazer parte da tarifa social de energia elétrica, elas mudaram, viu? E agora será mais fácil para ter acesso ao benefício, mas alguns critérios precisam ser obedecidos. A Adai Oliveira preparou uma reportagem explicando pra gente quais são esses critérios. A tarifa social de energia elétrica é um desconto na conta de luz concedido pelo governo federal. As famílias de baixa renda inscritas no Cade Único ou que tenham entre seus membros familiares alguém que receba o benefício de prestação continuada. A partir de janeiro do próximo ano, ficará mais fácil ter acesso a este benefício, porque agora o Cadastro Único do Governo Federal compartilha os dados com a Agência Nacional de Energia Elétrica, o que permitirá que famílias com direito ao benefício sejam cadastradas no programa de forma automática. Este cruzamento de dados será através dos sistemas do Ministério da Cidadania e das distribuidoras de energia. O cadastramento automático ocorrerá mensalmente. Não é necessário mais procurar a concessionária de distribuição para se cadastrar. É um avanço importante, eliminamos a burocracia. Não é mais preciso ir na prefeitura ou na concessionária. O desconto passa a ser automático. E isso é importante, porque ao reduzir essa conta de luz de famílias vulneráveis, nós estamos permitindo com que 11 milhões de famílias brasileiras possam ter um prato a mais de feijão na sua mesa. O desconto é dado de acordo com o consumo mensal de cada família, que pode chegar a 65% se a família consumir até 30 kWh. Se a família consome um pouco mais, entre 31 e 100 kWh, o desconto na fatura mensal da conta de luz pode chegar a 40%. E se o gasto mensal ficar entre 101 e 220 kWh, o desconto concedido será de 10%. Cada beneficiário terá direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica em apenas uma residência, seja própria ou alugada. E quando deixar de utilizá-la, deverá informar a distribuidora de energia elétrica. Por isso, é importante observar a titularidade da conta. Então, aquela família que tem o benefício, tem o cadastro único do governo, mas a conta de luz eventualmente não está no nome dela, ela pode procurar a ELEC para fazer o cadastro, a troca do nome, a troca da titularidade, e ser beneficiada também com a tarifa social, que dá o desconto aí na tarifa de até 65%. Atualmente, 12,3 milhões de famílias são beneficiadas pela tarifa, e a expectativa é que mais de 11 milhões tenham acesso ao benefício com a mudança das regras em todo o país. Em Três Lagoas, mais de 6 mil famílias estão cadastradas na tarifa social de energia elétrica. Com a mudança, ninguém deixará de ser cadastrado. Só deixará de receber o benefício quem deixar de atender aos critérios previstos na lei, ou não fizer as atualizações cadastrais. Temos aqui em Três Lagoas, cadastrados atualmente na tarifa social, 6.432 famílias. Nas cinco cidades que nós atendemos aqui no Mato Grosso do Sul, chega esse número a 8.122. Aqui em Três Lagoas, obviamente, é um número maior, mas a gente sabe que ainda existe um potencial. O que impede uma família de receber o benefício é se ninguém da casa tiver o nome da conta de luz recebido no mês. Nesse caso, é preciso procurar a distribuidora local e regularizar as informações. Se a família estiver com o endereço desatualizado no Cade Único, também é preciso fazer a regularização. Para receber o benefício, não pode haver ligação de energia irregular, conhecido como o famoso gato. E para quem já está inserido na tarifa social de energia elétrica, pode aproveitar para negociar as suas contas de energia em atraso, com desconto de até 36% e parcelamento em até 18 vezes, com saudão baixa renda. A campanha encerra no dia 13 de janeiro e foi prorrogada pela alta demanda dos consumidores que procuram negociar as suas dívidas, levando em consideração também o agravo na economia com a pandemia da Covid-19. Nós percebemos que muitos dos nossos clientes aderiram à campanha, estão se beneficiando com os descontos de até 36%, parcelamento em até 18 vezes. Além disso, esse período de fim de ano e começo de ano, a gente sabe que é um período que as pessoas gostam de organizar um pouco mais a vida financeira, pagar algumas dívidas que estão pendentes. Então, é uma oportunidade para esse período também. A gente vê que é uma situação corriqueira em todo o cenário nacional. Acho que a pandemia agravou isso. Por isso que as empresas que podem contribuir de alguma forma buscaram fazer campanhas parecidas. É inclusive o que a Energia Electro buscou fazer.